No vídeo de hoje, eu e a Natália não deveríamos ter ligado para esse número às 3 horas da manhã. Amor, amor! Amor? Você não vai acreditar. Eu acabei de ler sobre uma lenda bizarra do número de telefone. Como assim, amor? Que número de telefone? A lenda diz que há muitos anos atrás, existia um homem que tinha um número de telefone, aonde algumas pessoas começaram a ligar e passar muita trollagem para ele pelo telefone. Tipo aqueles trotes, sabe? Tá, o que é que tem? Pois é, isso foi há anos atrás. A lenda diz que hoje, ele simplesmente vem atrás de qualquer um que ligue para esse número. Você tá falando sério, amor? Vamos ligar então para ver se é verdade. Não, amor. Eu tô só te falando da lenda para você achar legal. Eu não quero fazer essa lenda. Eu não quero ligar para número nenhum. Amor, isso foi há anos atrás. Vamos ligar para ver quem atende esse número hoje. Amor, não, tá? Dessa vez, a gente não vai ficar seguindo essas lendas que falam esses negócios, entendeu? Vamos ficar de boa. Eu só quis te informar mesmo, porque na verdade eu tenho que mostrar uma coisa aqui para a galera. Ah, então tá, meu bem. Eu vou ali arrumar umas coisas, porque já tá bem tarde, tá? Na hora da gente dormir. Tá. Enfim, rapaziada, se liga. Olha isso, rapaziada. Isso aqui é simplesmente uma máquina. Não sei se vocês estão reconhecendo para que ela serve... Oxi. Oxi, a luz apagou. A luz apagou, mano. Na hora que eu ia testar a máquina, que tem que ligar ela na tomada, né? Na hora que eu ia testar ela, a luz apagou. Amor, amor, onde você tá? Tá no estúdio? Oxi. Que, 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 que é isso, amor? O que você tá fazendo aqui no estúdio, sentado assim? Você não percebeu que as luzes apagaram? É. Que isso que você tá com o celular assim? Tá ligando pra quem? Eu liguei pra aquele número. Que número? O quê? O número da lenda? Oi, meu bem. Eu fiquei curiosa. Meu bem, a gente não combinou de não ligar, amor. Fazer esses negócios da lenda, não. Esse negócio nem existe. Eu acho que existe, sim. Porque bem na hora que eu liguei, todas as luzes se apagaram. Ah, amor, que as luzes não se apagaram por causa disso, não. Pode ficar tranquila, tá? Isso aí deve ter sido algum problema de energia da casa. Eu vou analisar. Eu vou analisar. Aqui na sala não tem nada, né? As luzes aqui, pelo visto, se apagaram todas também. Ah, é bem aqui, ó. Aqui é a chave geral da casa. Deixa eu ver aqui. Ah, olha só. Algumas estão apagadas, as outras estão acesas. Ou seja, justo aqui tá escrito luz, estão apagadas. Tá, vamos, vamos ver se a gente liga. Ô, já acendeu as luzes aqui, ó. Geladeira ligou de novo. Tá, vamos acender as outras também, que ficaram apagadas. Inclusive, não façam isso em casa, tá? Isso aqui é a minha casa. Então, eu posso fazer isso. Tá, pelo visto, temos luz de novo. Meu bem, realmente, era o quadro de energia da casa, tá? Pode ficar tranquila. Ai, meu bem, ainda bem, porque ficou tudo escuro do nada. Tem que tá te ligando nessa hora, mano. Amor. É o mesmo número. Da lenda. Oxi, como assim o mesmo número da lenda? Essa hora, quase três horas da manhã, tá ligando? Tá vendo? É porque você ligou pra ele. Ai, meu bem. E se essa luz realmente estiver apagada por conta dessa lenda? Ah, amor, nem começa com essa história, tá? Isso aí você pode ficar tranquila. Eu já olhei lá o motivo que a luz apagou. Não foi por causa disso, não. Se você não tá com muita coragem pra atender, deixa que eu atento pra você. Pode ser? Tá. Relaxa. Tá, esse número aqui, né? Alô? Alô? Oi? Escuta, eu sei que tem alguém me ouvindo, tá? Eu tô escutando. Ó, não importa. Minha namorada ligou errado, tá? Ela ligou sem querer pra esse número. Então, não precisa mais ligar nesse número, tá bom? Tá muito tarde já. Vocês não deveriam ter me ligado. Eu já falei, ela ligou sem querer. Pode ficar tranquila, ela não vai ligar de novo, tá? É isso. Tchau. Pronto, meu bem. Ele não vai te ligar mais. Tem certeza. Amor, relaxa. Você acha que se essa lenda fosse de verdade, ele ia apagar a luz da casa inteira uma vez só? Oxe. Apagou de novo. Ai, meu bem, tá vendo? Foi só você falar que apagou as luzes de novo. Olha, relaxa, tá? Isso aí é problema de energia. Eu já vi lá, tinha apagado uma vez. Deve ter desligado de novo. Eu vou lá resolver isso. Relaxa. Tem nada a ver com essa lenda. Relaxa. É, realmente, essa luz não para de apagar. Até quando isso vai ficar assim? Toda hora a luz apagando, apagando, apagando. Quer ver? Quer ver o que foi aqui? Olha lá, de novo, todas as luzes apagadas de cima e aqui embaixo ligadas. Ai, mano, deixa eu ligar de novo. Aê. Boa. Agora voltou tudo ao novo. Que susto, amor. O que foi? Olha aqui. O quê? Meu Deus. O que é isso? Vocês não deveriam ter me ligado. Ai, mano. Amor, foi você, né? Foi você. Pode falar que foi você que eu estou ligado. Meu bem, lógico que não fui eu. Como que viu? Eu já estava lá no estúdio com você. É. Só que se você apareceu aqui agora, é porque você deve ter vindo atrás de mim, né? Inclusive, faltou o acento ali em cima do E, tá? Faltou o acento aqui também. Meu bem, como que eu escrevi isso aqui? Como? Ah, como? Eu não vou cair nessa trollagem não, tá? Eu já caí muita trollagem em sua, amor. Mas dessa vez eu não vou cair não, tá? Ó, vamos fazer o seguinte, então. Deixa eu ligar, então, para aquele número. Meu bem, tem certeza? Amor, deixa eu ligar. Porque é de duas uma. Se for você me trolando, eu vou descobrir agora ligando para esse número. E se realmente for alguma coisa aí dessa lendazinha bizarra aí, é bom que eu vou conseguir falar para ele e falar para ele parar de fazer essas coisas. Mas, assim, não tem nem como ser ele, né? Tá, meu bem, então toma. Liga aí e resolve isso logo. Tá, me dá aí. Deixa eu ligar para ele logo. Provavelmente é esse último número aqui. Beleza. Ah, vamos lá. Calma, não vou resolver essa situação. Vai ficar tudo bem. Você vai ver. Ai, meu bem, tomara que dê para resolver isso, porque eu não liguei por mal. Ai, amor. Não está atendendo agora. Não atendeu. E agora? Ah, meu bem, será que você tenta ligar de novo? Ah, ligar de novo. Vou ligar de novo, não. Sabe o que eu acho? Eu acho que se essa lenda fosse de verdade mesmo, ele não ficaria só brincando de apagar e acender luzinho, porque até agora foi só isso que ele fez. Eita. Alguém tocou. Alguém tocou aqui na porta. Mano, é essa hora, velho. Quem será? Meu bem, quer saber? Eu não vou ficar aqui agora aí perguntando quem será, não. Eu vou ver quem tocou aqui agora. Eu vou abrir esse negócio agora. Ah, elevador fechou. Pera, deixa eu ver para onde está indo. Pelo visto, tem alguém descendo no elevador. Está descendo. Três. Dois. Um. Zero. Tem mais. Parou no zero. Meu bem, você não vai acreditar. A pessoa que tocou aqui na porta acabou de descer no elevador e foi lá para o andar da garagem. Ai, meu Deus. Eu não posso ficar gritando aqui perto da porta, porque senão os vizinhos vão acordar. São mais de três horas da manhã. Mas eu vi a pessoa descendo de elevador até a garagem. E eu vou lá. Eu vou lá descobrir quem que é essa pessoa que bateu aqui na porta, tocou nossa campainha e foi lá para a garagem correndo. Não, meu bem. Não vai, não. Meu bem, eu tenho que ir lá, tá? Já volto. Já volto. Fica aí. Beleza. Já que o elevador vai demorar para subir de novo. Vou descer de escada mesmo. Aqui pela escada eu consigo chegar lá embaixo muito rápido e ver quem que estava na garagem agora. Beleza. Cheguei aqui na garagem, mano. Tá, pelo visto aqui não tem ninguém, né? Tem alguém por aí? Oi? Alguém que tocou campainha lá em casa? Eu vi você descendo aqui para a garagem. Não sei se foi algum engano ou se às vezes você realmente quis tocar e correr. Mas está tarde, viu? Mais de três horas da manhã. Eu vou pedir só para... Ah, mano. Com o que eu estou falando? Sinceramente, eu posso muito bem estar caindo em uma trollagem da Natália, mano. Eu não devia nem estar aqui para falar a verdade. É, tudo bem que eu não sei nem como é que ela faria uma trollagem dessa. É, mas se ela conseguiu fazer uma trollagem com a Lívia como se a Lívia tivesse descido no porão, ela consegue fazer outras também. Vamos embora. Deixa eu chamar aqui o elevador. Irmão, sinceramente, a Natália fica fazendo esse tipo de gracinha e aí não dá para entender nada. Pode anotar aí, gente. Eu não vou mais cair nessas trollagens da Natália, tá? Não vou mais cair. Você acha que essas coisas bizarras aconteceram por causa daquele número? Ou tudo não passa de uma trollagem da Natália? Eu não vou mais cair. É, eu não vou mais cair. É, eu não vou mais cair. Amém.